Carvão e suas mil utilidades. O carvão é o maior absorvente que se conhece há milênios. Sua porosidade capta e fixa substâncias ou toxinas que estão no ar, na água, na comida, no nosso corpo ou sobre a pele. Milhares de médicos, físicos, químicos, biólogos e veterinários afirmam que o carvão absorve com eficácia inédita os medicamentos, entorpecentes, aditivos, aflotoxinas, adubos químicos, os metais pesados, os gases, os detergentes. Absorve também certas bactérias, vírus, toxinas, venenos de cobra, aranha, abelha, etc. Demonstrações importantes comprovaram tudo isso como a do químico francês Beltran, que tomou 5 gramas de trióxido de arsênio, o suficiente para matar 150 homens. Ele engoliu a mistura sem problemas, porque havia antes misturado o arsênio com carvão. Olha que curiosidade. Outra demonstração pública foi a do farmacêutico francês Tuery, o qual em 1931 engoliu perante a academia francesa de medicina um grama de estricnina. Sobreviveu porque havia misturado a estricnina com 15 gramas de carvão, pó de carvão. Uso terapêutico do carvão. Pode-se usar o carvão comum desse para assar churrasco. O mais encontrado é o carvão de eucalipto. O importante é reduzi-lo a pó bem fino para ser misturado com água e bebido. Quanto mais fino estiver, mais poder de absorção possui. O carvão não deve ser usado no caso de uma intoxicação para o produto corrosivo, por exemplo, soda cáustica. Nesse caso não deve usar. Quanto se deve usar de carvão? Pode ser uma colherada por dia ou até 15 colheradas de carvão em casos graves. Para que usar? O carvão é muito útil nos seguintes casos, prestem muita atenção. Intoxicação por alimentos, por medicamentos, por drogas, overdoses, barbitúricos, antidepressivos, etc. O carvão impede que as toxinas presentes nos alimentos passem para o sangue. Por isso é bom cozinhar misturando um pedaço de carvão na comida. As próprias bactérias causadoras dos gases são absorvidas pelo carvão. Para picadas de cobra e insetos venenosos, aplica-se carvão no local em forma de pasta ou fazendo compressas envolvidas em gás. Também neste caso deve-se tomar 15 gramas de carvão misturado com água por dia durante 5 dias seguidos. Essas 15 gramas podem ser divididas em 2 ou 3 vezes para não precisar tomar tudo de uma só vez durante o dia. Para problema de dependência, o carvão absorve alcaloides, nicotina, morfina e substâncias contidas no álcool. Anula qualquer matéria tóxica em 2 minutos. O carvão pode prender muito o intestino, pois é muito recomendado em caso de diarreia. Para não prender o intestino, pode-se misturá-lo com um laxante. Observação importante. Há dois casos em que o carvão não é recomendado quando se espera resultados com quimioterapia e vacina. Porque o carvão é capaz de anular até 75% do efeito esperado com a quimioterapia. E no caso da vacina, é capaz de anular até 90%. Isto é, quase tudo. Portanto, se você está fazendo quimioterapia, durante esse período não tome carvão. Se você tomou a vacina, pelo menos até 15 dias depois, também não é recomendado o uso do carvão. Saiba disso. Como emergência, é bom sempre carregar consigo um pouco de carvão inteiro ou triturado. Saiba mais um pouco de carvão inteiro.